A CIDADE NO BRASIL O NERVUSO O NERVUSO Mais tores, mais tores aí, ó Rapaz do céu, o negócio é quente É brincadeira não O negócio é quente, hein Olha isso O negócio é quente pra caramba Tá calçando ali na fumaça Tá calçando ali na fumaça Então Teuxa E aí E aí Tá calçando ali na fumaça E aí E aí É E aí Obrigado. Obrigado. Olha o fogão aí, Rafa. Vocês estão fazendo calor. Para lá para vocês, vocês não tomem vergonha não. Uuuuh. Olha. Está quente, viu? Achei no iu. Vamos lá. Hot Sprint. Achei no iu. Vou dar uma volta. Nossa, está quente para caramba. Fica quietinho, não pode não movimentar não. Calorzão aí. Reclamando do calor. Calor é para os fracos. Vou fechar aqui. E olha, fica mudando. Está tremendo, nem sei como é. Deu pau o meu telefone 10. Não aguentou não. Não aguentou a pressão psicológica. Ficou meando direto em quase 5 dias não.